Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a tua vida. Hoje sempre. Hoje é um dia de vitórias. De muitas bênçãos e nós estamos muito felizes, muito alegres e muito gratos a Deus. Nós vamos estar largando com os meus projetos de conquistas para 2012. Ano de voar alto com a águia. E também vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. E quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com ele. Essa é a primeira ceia de 2012. Em todos os nossos templos, o mesmo trabalho. Eu vou estar na Celso Garcia, 777 Nubrais, às 9h, para viver esse grande milagre, essa grande vitória, junto com você. Em nome de Jesus Cristo. Olha, nós temos uma promessa de subir ainda mais. É voar alto com a águia. Deus tem isso para você. Agora, quem decide é você. Você pode crer na palavra do Senhor. E se dar essa oportunidade, você pode dar essa oportunidade a si mesmo. Se presentear com esta bênção. Ou você pode ficar aí. Será que é isso mesmo? Mas não sei. Eu já tenho a fé. Eu já fiz isso. Eu já fiz aquilo. Eu já tentei. Não, não é para mim. Não acontece na minha vida, não. Ah, sabe, eu acho que esses testemunhos aí, ah, isso aí deve ser combinado. Ah, isso aí não pode ser verdade, não. Bom, você pode ficar com esse tipo de pensamento. Ou você pode parar e dizer, é isso aí. É para mim também. Eu vou voar alto como a águia. Eu vou viver milagres. Deus não faz acepção de pessoas. Eu não fui excluído das bênçãos de Deus, das promessas de Deus. Eu vou viver o poder de Deus, sim. E você pode ter certeza. Se você crer, tudo é possível que crer. Deus não faz acepção de pessoas mesmo. Mas faz de fé. Não é qualquer fé que leva uma pessoa a vencer. Fé religiosa e emocional, esquece. Pessoa vive de conta gota, margem. Entendeu? Só com um discurso religioso. Alguns se desidratando de chorar. Vivendo de emoções, de fantasia. Agora, quem manifesta uma fé viva, tem vivido o poder de Deus. Desfrutado das promessas. Tem podido dizer, um ano tem sido melhor do que o outro. Eu tenho visto a glória de Deus. E vou ver ainda mais esse ano. Deus está te buscando, como eu tenho dito, para ir para o outro lado. Vamos para o outro lado? Jesus disse isso aos discípulos. Vamos para o outro lado? Vamos fazer uma coisa nova? É hora de mudança. Vamos? É hora de mudança. Olha o que diz aqui, em Mateus 14. Vamos ler a partir do 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então, Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, reparou no vento, quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidou? Pedro teve coragem de manifestar uma fé viva, ousada. Ele teve coragem. Ele disse, Senhor, se é o Senhor, que o Senhor estava andando sobre as águas, indo até eles, no meio de uma tempestade, deixa eu ir até o seu encontro? Claro, Pedro. Puxa, ele pediu para fazer algo que ninguém nunca tinha feito. Ele não sabia. Era algo fora do comum, andar sobre as águas. Que milagre. Que coisa poderosa. Isso é surpreendente, é inusitado. É fora do comum. Vai além do nosso entendimento. Ele pediu para fazer algo muito grande. Ele teve coragem para isso. E quando ele estava vivendo a maior experiência já vivida, uma coisa grande, fora do comum, quando ele estava vivendo o seu milagre, ao invés dele focar no milagre, em Jesus, ele começou a reparar, como diz a Bíblia, a olhar, a prestar atenção, na tempestade, no vento, nas ondas. O que aconteceu? Ele tirou o foco do milagre. Tirou o foco de Jesus. Jesus não era mais o seu foco. Viver aquele milagre não era mais o foco. O vento era o foco. Entendeu? Ele começou a olhar para o vento, para a tempestade, e afundou. Começou a afundar. Gritou, Senhor, salva-me. Claro. Jesus maravilhoso, está sempre pronta no socorrer. Imediatamente o segurou, porque é isso que acontece quando uma pessoa o busca. Se você buscar o Senhor imediatamente, Ele vai te socorrer. Não há sombra de dúvida, Ele vai te socorrer. Imediatamente o segurou pela mão do Pedro e disse para ele, Oh, homem de pequena fé, por que você duvidou? Pedro teve medo. E Jesus disse que ele duvidou. Pedro cedeu ao medo. E o que o afundou foi o medo. Porque o medo levou ele a duvidar, ele a agir com incredulidade, a não crer. Ele estava vivendo um grande milagre. Um grande milagre. Mas o medo o afundou. E assim tem sido na vida de muita gente. Muitas pessoas poderiam estar vivendo grandes milagres. Mas o medo, o medo de romper, o medo de mudar, o medo de ousar, o medo de arriscar, tem levado elas a afundar. Muitos têm afundado. Muitos têm afundado. Por quê? Por causa do medo. Medo de tomar uma decisão. Talvez você está aí e você sonha viver um milagre. Sonha viver o poder de Deus. Sonha voar alto como a águia. Mas tem medo. Tem medo de romper com essa fé, com essa religião. Tem medo do que vão dizer. Ah, minha família toda é dessa religião. Ai, são várias gerações nessa mesma religião. Ai, o que o fulano vai dizer? Ai, o que o Beltrano vai dizer? Ai, não sei o que vão achar. Ai, não sei. Talvez você está com medo. Medo. E o medo não faz outra coisa a não ser afundar as pessoas e impedi-las de viver milagres. Foi o medo que cortou o milagre que roubou aquele momento do Pedro. porque ele cedeu ao medo. Ele afundou. Ele podia ter vivido algo fora do comum por muito mais tempo. Mas o medo afundou. Presta atenção nisso. É 2012 e é hora de mudar. É hora de ir para o outro lado. É hora de vencer obstáculos. É hora de você passar por cima de situações que não acrescentam nada na tua vida. É hora de agir. Você quer viver um grande milagre? Você quer andar sobre as águas em 2012? Você quer voar alto como a águia? Você quer experimentar o poder de Deus viver as promessas? Manifesta uma fé viva. A fé viva é que vai te levar a viver coisas grandes em Deus. Isso não é promessa da vispa. Isso é palavra de Deus. Mas o Pedro teve coragem para pedir para ir. Mas o medo afundou. Isso é para mostrar que o medo não acrescenta nada. Às vezes aquele temor, aquele pensamento de dúvida. Ah, mas será? Será mesmo? tira isso da tua cabeça. O Senhor está te chamando para viver coisas novas. Ele está dizendo você vai viver. Tudo que você não viveu ainda você vai viver. A religião não vai te levar a subir a voar alto como a águia, a andar sobre as águas. Emocionalismo, blá, blá, blá. Não vai te levar a viver coisas grandes. O que leva uma pessoa a viver o poder de Deus é uma fé. Viva! Viva! É atitude! E a fé não é viva se não tiver coragem, determinação, perseverança, ousadia, sacrifício! Se você não é capaz de arriscar, não venha me dizer que tem uma fé viva. Não venha não. E muitas pessoas hoje têm afundado por medo de tomar uma atitude na vida. poderiam estar vivendo um grande milagre, mas vai reparar no vento, vai reparar nisso e naquilo. E é isso que talvez você precisa parar. Para de reparar nisso e naquilo. Olha para Jesus, foca no que você quer para esse ano, tudo o que você quer para a tua vida e Deus vai colocar nas tuas mãos. Venha lutar. Meus projetos de conquistas para 2012, ano de voar alto como a águia, é para você também. em nome de Jesus. Se você crer, desejar, prepara um copo com água, um azeite, algo que queira colocar sobre a TV, eu volto já para orarmos. Doutor, 2011, já é o melhor ano da vida de vocês? Disparado, eu posso falar que já é o melhor ano. doutora, a senhora disse que em 2011, Jesus surpreendeu vocês, por quê? Bispo, ainda eu falava com ele vindo para cá, né? 2010, foi tão abençoado nas nossas vidas, ele tinha um sonho de também ingressar no ramo da construção civil e Deus nos abençoou bastante, colocou na mão, nas mãos dele, grandes quantias de honorários, conseguimos comprar um terreno num condomínio fechado à vista e ainda guardar um pouco de dinheiro para iniciar esse novo projeto. Foi um ano abençoado e aí nós entramos em 2011, claro, como sempre, fazendo os nossos projetos, mas assim, nós imaginávamos, porque a gente sabia que não ia ser fácil, uma construção daquele projeto era grande, era um imóvel de quase 600 metros quadrados. Exatamente, então era um projeto ousado diante daquilo, porque nós não tínhamos o dinheiro para finalizar a construção, não, nós tínhamos para comprar o terreno e para iniciar, nós construímos pela fé, então nós projetamos, mas nós imaginávamos que Deus ia nos dar condições de finalizar na bênção, sem passar dificuldade, inclusive eu falava para ele vindo para cá, lembra do nosso projeto? Nós pedimos exatamente, porque não era o objetivo trocar de carro, mas ainda nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê condições de construir e manter os mesmos carros, porque ele falava, se eu precisar vender um carro para terminar, eu faço, mas eu falava, Deus é poderoso, Ele vai honrar. E o que Deus fez, por isso que eu digo, Deus nos surpreendeu esse ano, Deus sabia do desejo do meu coração, nós morávamos numa casa, num bairro, abençoada, que foi um presente de Deus também, mas nós não queríamos ficar lá, eu queria, era o desejo do coração, outro lugar, para poder fazer do jeito que aquilo um dia eu sonhei, Deus sabe, as pessoas que se lembram do nosso testemunho, quando nós chegamos aqui, nós não éramos casados, nós não tínhamos, até foi um familiar que nos ajudou a comprar a casa, nós tínhamos um dinheiro apenas para reformar, então foi aquela luta, porque nós só reformamos, não tínhamos nem móveis. Comia no chão da cozinha, sentado no chão da cozinha. Exatamente, nós tínhamos aquilo que havíamos ganhado de presente de casamento, e enfim, aí Jesus esse ano operou um milagre, a casa nem anunciada estava, um dia, um belo dia, recebi uma ligação no escritório de um contador, de um contador, não, de um corretor, desculpa. Tatiana, você já vendeu a casa? Porque no ano passado, a gente havia comentado que queria vender, mas acabou não dando certo, desistimos. Aí eu falei, não, estão vendendo? Também não. Aí ele falou, olha, eu tenho um comprador que paga no dinheiro, falei com ele, ele falou, vende a casa. Falei, mas meu Deus, nós vamos morar onde? Ele vende a casa que Deus será conosco, em meio à construção, que é assim, orando a cada mês, pedindo a Deus, para Deus nos dar condições de manter as despesas que nós já temos, que não são, que são altas, e ainda, e fazendo o que tínhamos que fazer naquela obra. Enfim, Deus preparou uma bênção, preparou um apartamento, assim, que... Dos sonhos. Infinitamente melhor que a casa que nós morávamos, uma bênção, um grande presente de Deus. Então, essa foi a grande surpresa do Senhor, porque nós imaginávamos que íamos vender a casa que estamos construindo, que estamos construindo para pegar uma parte do dinheiro e comprar outra casa. Não. Deus... Isso quer dizer que vocês construíram uma casa este ano. Essa casa é avaliada em que valor, doutor? Um milhão e seiscentos mil. Eles construíram uma casa de um milhão e seiscentos mil. A casa é dele. Não precisou vender a casa. Eles adquiriram um apartamento. O apartamento dos sonhos, um dos melhores prédios dessa cidade. E o mais importante, vocês refizeram o apartamento inteiro, como nós estamos vendo nas imagens, do gosto, do sonho de vocês, do qual nem os móveis vocês levaram, nem os talheres vocês levaram. Entrou com tudo novo. Essa foi uma grande surpresa para mim também. Porque a hora que a minha esposa falou em reformar, eu falei, Jesus, já está bom. Nós já conseguimos já ir para esse apartamento. Não precisa reformar. Vamos entrar do jeito que está. Está bom. Daí a minha esposa disse assim, não é assim que eu creio. Se Deus começou, Ele é fiel para terminar. Eu falei, amém. E foi, bispo, nós contratamos uma designer, um arquiteto, e o que eu nunca imaginava e nem sonhava, nós pudemos realizar, que foi esse arquiteto que mobiliou tudo, nosso apartamento inteiro, reformamos ele inteiro, do jeito e do gosto da minha esposa. O que ela queria, o que ela sonhava, simplesmente eu só via chegando as coisas dentro de casa, trazendo as lojas, colocava na minha casa, montava e a gente decidia se gostava ou não. Então, foi tudo assim, foi tudo perfeito. Quando Deus faz, Deus faz por perfeito, Deus não faz pelas metades. E nós estamos muito felizes. Os carros dos sonhos? É, bispo, essa foi outro milagre também, porque a gente vem num processo e não é fácil. quem constrói sabe disso. Quem já tem o capital para construir, já é muito mais fácil. Agora, como era conosco, nós não tínhamos o capital. Como a minha esposa disse, nós tínhamos o início. O início, mas tem o meio e tem o fim. E como todos sabem, a parte de final da obra, ela é muito mais cara que o começo. Então, foi aí que nós começamos a ver os milagres de Deus, o cuidado de Deus, Deus honrando todos os meses. de o Senhor falar para mim como o Senhor conseguiu essa quantia, não sei. Fui trabalhando e Deus foi provendo a cada mês. Então, isso é a coisa mais gratificante de se colocar nas mãos de Deus e ver Deus agir na vida, nas nossas vidas. E foi indo, foi indo, e eu pedi no meu projeto, coloquei no projeto de conquista, falei, Deus, se o Senhor der condições de eu manter os meus carros, não precisar vendê-los para colocar na obra, eu já fico muito feliz. E na época, eu tinha uma BMW e uma S10. Para mim, estava ótimo, estava tudo perfeito, mas Deus fez mais, fez além. Minha esposa, uma vez, ela tinha um sonho, ela olhou em uma loja e achou a X1, linda, perfeita, eu falava, não tenho condições no momento. e Deus criou um meio, porque eu não tinha condições, porque todo o dinheiro que eu pegava, eu jogava na construção. E Deus criou um meio que eu pude pegar, ir lá na loja, comprar a BMW, que ela queria, pagar à vista, que ela queria, mas que eu queria também, né? Então, pude pagar à vista. Daí, apareceu também uma caminhonete a diesel, que eu viajo muito, faço muitas audiências fora, e também foi do mesmo jeito, apareceu de uma forma, que eu pude ir lá também, dar a caminhonete, que eu tinha esse 10, e comprar uma Amarok também, pagando à vista. Nada de financiamento, tudo pagando e comprando à vista. E a surpresa é essa, Bispo, porque construindo, uma casa que eu considero uma casa que é além do que a gente imaginava. eu não esperava no começo da obra que fosse aquela coisa, e Deus nos surpreendeu mais uma vez nisso também. Então, além disso, Deus trocou nosso carro, nós pudemos conquistar carros melhores, pagando à vista, e a construção não parando um dia sequer, e tudo que a gente colocando lá, pago. E posteriormente, tocando duas obras, porque fazendo o apartamento, refazendo o apartamento dos sonhos. Como que explica isso? depois eu com a construção e reformando o apartamento, e como o senhor disse, a compradora da minha casa, a obra foi tão perfeita, que ela comprou a minha casa com tudo. Ela falou assim, não, não, pode deixar tudo aí do jeito que está. Sofás, deixe os móveis, tudo aí. Só levei minha cama, uma TV e o sofá da sala. Só. Mais nada. E mais uma coisa? Abriu um outro escritório em outra cidade. Tem mais essa bênção também. se não bastasse tudo isso, eu já vinha pegando muitas ações em uma cidade aqui próximo da região. E os próprios clientes de lá já me cobravam isso daí, né? Falavam, doutor, se eu preciso abrir um escritório aqui, se eu preciso abrir um escritório aqui. E não tinha planos para isso. E foi há três meses atrás que Deus nos deu esse presente, colocou lá um escritório nas nossas mãos, muito bem localizado e nós temos tido grande sucesso lá também. Doutor, doutora, saúde física, mental, espiritual, emocional, bênção completa na vida de vocês. Na verdade, bispo, esse é o grande presente, o grande milagre de Deus. Porque isso aí é maravilhoso. Ainda ele sabe quando chegaram os móveis, a gente concluiu, eu me emocionei muito, foi uma semana que eu chorava na presença do Senhor glorificando, porque era uma coisa que eu sempre sonhei, que era, é assim, totalmente contrário a quando nós casamos, tanto é que um dia a gente ofereceu um jantar lá em casa, eu arrumei a mesa, aquilo, quando eu vi aquela mesa de jantar arrumado, eu chorei muito, porque eu falei, você se lembra quando nós casamos a gente não tinha onde sentar, mas hoje, na fidelidade, permanecendo ali na perseverança, Deus tem cumprido além daquilo que o nosso coração almeja, tem dado vida, saúde ao meu marido, tem nos feito desfrutar do melhor dessa terra, tem cuidado dos nossos familiares, então nós podemos dizer que temos vivido milagres de Deus. Doutor, o que os meus projetos de conquista significam para o senhor? Os meus projetos de conquista significam o nosso sucesso para o ano, é ali onde que define como que vai ser o nosso ano, e realmente, nesses projetos de conquista desse ano, foi o que definiu o nosso ano, porque quando nós absorvemos a palavra profética para esse ano, eu e a minha esposa colocamos no nosso coração já a oferta, que não era pequena, bispo, era um sacrifício muito grande. Somente para quem estava tocando uma construção? Então, principalmente para quem estava tocando uma construção, se fosse olhar, jamais poderia fazer a oferta que nós fizemos, mas Deus colocou algo especial ainda no coração da minha esposa, falou, não vai ser isso, como é um ano especial, e nós fizemos uma oferta ainda mais. Os bispos ainda tem a benção recente agora, que a X1 que eu comprei na época era usada, e agora eu pude ir lá na loja, lá na Eurobike, na concessionária, e tirar uma zera. Fechando o ano abençoadíssimo. Abençoado, graças a Deus por isso, para Jesus. Momento da oração. ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, Senhor, que possivelmente quer, ela quer mudança, ela quer uma vida nova, ela quer viver outras coisas, ela não quer mais continuar do jeito que está, mas talvez tenha medo, vive reparando num monte de coisas, é o tipo de gente que vive reparando, repara nisso, repara naquilo, repara naquilo outro, quando devia estar focada no Senhor, focada nos projetos, focada naquilo que ela quer para a vida dela, meu Pai. quantas pessoas que hoje poderiam estar andando sobre as águas, mas vivem reparando nisso e naquilo, repara nisso, repara naquilo, repara naquilo outro, e questiona isso, e duvida disso, e cede ao medo, e o medo de agir nisso e agir naquilo. Deus, ajuda ela a entender agora que está na hora, se ela quiser viver o teu poder, dela agir de forma ousada, dela arriscar na fé, manifestar uma fé viva, é essa fé que vai levá-la a viver o teu poder, meu Pai, a desfrutar da tua grandeza, passa do teu sangue sobre ela, que toda força diabólica que tenha amarrado ela numa vida que ela não quer, numa fé que ela não, não, não tem levado ela a vencer, saia, em nome de Jesus, que ela seja livre agora, que ela tenha coragem para reagir, que ela não tenha medo, que ela foque no Senhor e nos sonhos dela, porque o Senhor vai realizar, cobre ela com teu sangue, abençoa a vida dela, dá força a ela, pega pela mão e traga, para que hoje ela comece uma nova etapa na vida dela, para viver o sobrenatural, abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, diz que vida, Twitter, eu consagro tudo que está sobre a TV e determino milagres, onde esse programa estiver chegando, que milagres estejam chegando também, salvação, libertação, prosperidade, portas sendo abertas, o entendimento, principalmente, dessa pessoa, força pela reagir e romper com o que for preciso, sem medo, abençoa, meu Deus, a cada um, quem estiver orando comigo, seja abençoado agora, com força para reagir, com entendimento, abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam, e ofertam na conta dos semeadores, e tem nos ajudado a manter o programa, que haja abundância, prosperidade, riqueza, na vida dessas pessoas, porque elas têm financiado a tua obra, que elas desfrutem do teu poder, desperta também mais semeadores, porque quem planta no teu reino, colhe, e se essa pessoa decidir se tornar um semeador do programa, ela vai colher, e não pouco, seja com todos, e eu determino milagres agora, e abençoa todos com força, e entendimento, tudo para honra e a glória do teu nome, amém, amém, e amém, graças a Deus, amém, receba a tua benção, e o teu milagre, e força para reagir, e romper com o que for preciso, e seguir, rumo a grandes coisas, para viver o sobrenatural, ódios que vim daqui, pode ligar para nós, Celso Garcia 7, 77 Nubras, é onde eu fico, onde vou estar hoje às nove, com os meus projetos de conquistas para 2012, e a celebração da Santa Ceia do Senhor, em todos os nossos templos, o mesmo trabalho, vença todos os obstáculos, saia de onde estiver, e venha, você já vai começar a viver milagres hoje, certamente vai, Deus está buscando por você, esse vai ser o seu ano, neste ano, em nome de Jesus, você, vai estar aqui, testemunhando, a transformação da tua vida, se você crer, você vai viver o que você, já tinha perdido até a esperança de viver, eu não tenho dúvida disso, você vai viver, isso é promessa de Deus para você, pode crer, pode acreditar, e eu quero convidar você, que tem sido abençoado pelo programa Mudança de Vida hoje, sacrifica, saia de onde estiver, vença os obstáculos, e venha mostrar a sua gratidão, isso mesmo, venha evangelizar através do seu testemunho de vida, venha contar o que Jesus tem feito na tua vida, eu vou esperar por você, Deus quer que você o exalte, e você tem sido abençoado, muita coisa tem acontecido na tua vida aí, e está na hora de você mostrar a sua gratidão, e ajudar muitas pessoas através do seu testemunho de vida, em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe a todos, nós vamos esperar por você hoje em nossos templos, e você vai agarrar essa oportunidade, em nome de Jesus Cristo, é a grande oportunidade da tua vida, para 2012, se não vier, eu vou continuar aqui, falando de vida, e mudança de vida, bom dia, amém. Prepare o seu coração, prepare a sua fé, hoje, às nove horas da manhã, início do propósito de fé, meus projetos de conquistas, para 2012, ano de voar alto como a águia, com a santa ceia do Senhor, mas, aqueles que esperam o Senhor, renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão, entre em 2012, determinado a projetar os seus sonhos, novo ano, nova vida, novos projetos, meus projetos de conquistas, para 2012, ano de voar alto como a águia, traga a existência, aquilo que não existe, tudo é possível ao que crer, 2012, ano de voar alto como a águia, emergirão pontal, morre do povo, Obrigado.